Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai perceber que o Sonic não é um bom pai. Para corrigir os problemas que seu filho está passando, ele vai decidir adotar o bebê Sonic e cuidar muito bem dele, dando uma família e alimentação. Será que isso vai dar certo? Será que ele vai ser um bom pai para o bebê Sonic? Vamos acompanhar isso na aventura de hoje e se divertindo muito. Bora lá! Ai, ai, esse carro tá super quebrado! Eu vivo quebrando os meus carros porque eu meto eles em cada furada. Por que eu vim para cá, para o interior, onde está cheio de buraco na rua? Hum, beleza. O carro sumiu! Sonic? Sonic, o que está rolando com você, cara? Cadê o meu carro? Foi você que pegou o meu carro? Como que eu iria pegar o seu carro se eu estou... Olha aí, esse é muito melhor que o seu carro, hein? Que isso, Sonic, você está falando estouradão. Almoça, por favor, me empresta esse carro. Acabei dando um jeito nela. Sonic, você está muito doido. O que está rolando com você, cara? Você está meio estranho. Eu acabei bebendo todinho dessa garrafa e estou meio tonto. Ai, caramba. É, galera, parece que o Sonic não está bem. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Para, Sonic, para com isso. Nossa, eu exagerei no chute. É, homem aranha, eu preciso ir atrás do meu filho que está no conselho tutelar. O teu filho está no conselho tutelar? É claro, com um pai desse. Você é um péssimo exeão com o Sonic. Para com isso, larga essa garrafa no chão. Para com isso, seu maluco. Deita aí agora. Eu vou ter que... Olha, cadê o seu filho? Onde é que ele está agora? Ai, ele está lá na Febem. Na Febem? Hã? É, isso mesmo. Você pode me levar até lá. Eu não vou te levar até lá coisa nenhuma. Tu fica aí até tu ficar bem e eu vou adotar o seu filho para mim. Porque ele não merece um pai de bosta igual esse aí. Ai, ai. E aí, galera, parece que a vida para o bebê Sonic não deve estar fácil. Afinal, o pai dele é um completo fracassado. Então, agora, bora acompanhar essa história aí. E ver se o Homem-Aranha vai realmente adotar o bebê Sonic. Eu estou muito curioso para ver e muito ansioso para ver como que o Homem-Aranha vai cuidar desse novo filho que ele vai ter. Porque vai ser um ouriço. Olha o que eu fiz com você, Estevam. Você veio aqui tentar demorar? Dá licençõezinha para o bebê Sonic? Mas eu sou das ruas. Eu sou cria. Não sou criação, não. Eu sou cria. Tá ligado? Toma aqui. Vou aproveitar e pegar isso daqui que eu peguei escondido com uma... Como que eu posso dizer? Uma gilete. Eu fiz com uma gilete e com um fio de cabelo. Toma, meu irmão. Você acha que aqui na Febinha o bebê não manda? Eu mando nessa prêmia. Eu não quero saber porque ninguém vai me dominar. Eu fui feito para voar e não ficar preso em galhola. Quer saber? Vou mandar moral ainda mais e vou virar dono dessa espeliga. E vou fazer um explosivo com chiclete celular. Ai, ai. Beleza. Eu estou chegando aqui na Febinha. Febinha, onde o Sonic disse que o seu filho está. Beleza aqui. Opa, com licença. Legal. Aqui. Vou estacionar aqui agora. Tranquilo. Pronto. Opa, desculpa aí, meu senhor. O que está acontecendo aí? Está batendo aqui na barreira? Desculpa aí, senhor. Eu fui sem querer ali. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, seu nome-aranha? Nada. Eu só fui estacionar ali, cara. Desculpa. Eu vim para a... Você estragou a porcaria da barreira. O que você vai fazer em relação a isso? Me desculpa aí. Eu só vim adotar o bebê Sonic. Você sabe se ele está por aí? Adotar o quê? Você sabe se, desculpa, vai consertar a barreira? Não, não vai consertar. Calma aí. Eu vou tirar o carro. Vou ajeitar o carro por cima. Você vai dar. Tio, não vai bater de novo. Não vai bater de novo. Porque eu vou ficar pistola aqui. Toma aí. Cuidado. Ah, senhor. Ah, senhor. É chato. Prontinho. Agora eu estacionei o carro. Certo? Pronto, doutor. Ai, ai. Ah, ah. Não. O cara vai pegar fogo. Não. Para, para. Quem fez isso? Quem fez isso? Aí, por que você está atacando o fogo no meu carro? Ah, ah. Bebê Sonic. Não. Bebê Sonic. Para com isso. Ah, eu sou o oriço da bagunça. Ninguém manda em mim. Volta aqui, garoto. Volta aqui, garoto. Ah, eu não vou bater coisa nenhuma. Eu vou entrar para o buraquinho que eu saí. Ah, ah, ah. Volta aqui, garoto. Ah, ah, ah. Droga, droga. Olha, Bebê Sonic. O seu pai me enviou aqui. O seu pai me enviou aqui. Cadê ele? Eu entrei na torre de guarda. Aparece aqui que eu tenho que conversar com você, Bebê Sonic. Ah, meu Deus. Aqui, RP. Cadê você? Cadê você? Olha, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aqui, Bebê Sonic. Olha só. Vou do lado, imbecil. Ah, vai vir. Pronto. O que foi, Bebê? Olha, você não vai entrar aqui para dentro, não. Não, eu quero te adotar. Eu quero que você seja o meu filhinho, porque o seu pai é muito irresponsável. E você está virando um pestim aí dentro. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou por uma casa se o meu pai é um peste? Você sabe se fui eu que fiz isso com ele? Eu sei que você está aí, você está meio rebelde, mas eu posso te dar uma casa, comida e uma família. Ah, você não é o Batman. Ué, mas e se eu fosse o Batman? O Batman que é pior ainda, porque os pais dele morreram. Ah, mas você me dá uma bate-casa, bate-biscote e bate-leite. Ah, eu vou nada. Eu não vou te dar absolutamente nada de bate. Eu vou te dar o Spider-Móvel. Ah, eu queria o milkshake, é o meu sonho. Se você não me puder me dar isso, então eu não vou, eu vou embora. Eu não posso te dar o milkshake, fica na paz. Vem, chega aí, vem. Deixa eu passar para o buraquinho do outro lado. É ripizinho, né, Tio? Aí, pronto, meu pit. Vamos embora então, bebê. Ai, ai, legal. Aqui a gente pode pegar o nosso... Por que você tacou fogo no meu carro? Porque eu sou um pestim. Ai, ai, tá. Então, agora eu vou te levar para tomar o milkshake lá no Burger Shot. Não, eu quero do Bob's. Ai, que lixo. Tá bom, vamos no Bob's então. É, galera, parece que o bebê Sonic é bem enjoadinho. Vamos ver se essa brincadeira vai funcionar. Pronto, filhão, estou me chegando aqui, ó. No Bob's para você comer o seu milkshake. É Burger Shot, você acha que eu não sei ler? Ai, ai, aqui... Mas tu sou burra, é? Aqui o seu milkshake aqui, bebê. É, eu falei que eu queria essa desgraça do Bob's. Não, bebê. Não, bebê. Não, bebê. O Burger Shot é melhor que o Bob's. Bebê, não tem Bob's no GTA V. Não, 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 não. Eu quero Bob's, Bob's. Eu vou ter que pedir para o Brian aqui que modelar o Bob's. Não, por favor. Pronto. Eu sou o capitinha, rapaz. Bebê, bebê, bebê. Eu notei uma coisa incrível. Taca o Molotov em mim, deixa eu tentar socar ele. Vai. Vai. Calma. Vai. Pô, tu tá ficando fora do tempo. Calma, animal. Vai, vai, vai. Joga, joga, joga. Vai. Pô, que burro, mano. Calma, calma. Vai. Aí. Tu viu? Calma, quase, quase. Calma, vai. É só com você. Ah. Vai de novo, vai de novo. Taca de novo, taca de novo. Vai, vai, vai. 3, 2, 1 e vai. Ah, quase. Calma, calma. 3, 2, 1 e vai. Ah. 3, 2, 1 e vai. Ah. Tá muito alto, bebê. Ah, vou ficar jogando, vou ficar jogando, vou ficar jogando. Ah, não dá não, bebê, não dá não. Vamos desistir. Tá, filho. Eu adotei, eu adorei te adotar. Você é o melhor filho do mundo. A gente se diverte muito sendo uma família. Sim, mas eu queria o milkshake do lápis. Não. A gente só não pode deixar o seu pai ver, hein. Ai, ai, que isso. Oi, irmão. Dá licença. Ah, 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 bebê Sonic. Ah. Meu filho. Ah. Homem-Aranha, o que você tá fazendo com o meu bebê? Que cheiro de milkshake. Eu adotei ele, ô Sonic. Não, ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. Ah. Calma, ele é meu filho. Eu quero saber o quanto de break evening que você tem, break evening. Você não é um bom pai pra ele. Agora ele é meu filho, ele faz parte de uma família bem melhor. Não, não. Sai daqui, Sonic. Vai pro centro de reabilitação. Pronto, bebê, vamos pra casa. Yeah. Yeah. Galera, parece que finalmente o bebê Sonic conseguiu uma família decente com o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa palhaçada que a gente fez hoje aqui. Lembrando que é tudo uma brincadeira. Tamo junto e até a próxima. Tchau.